Música Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A formação da comissão que deveria ter sido formada nesta quarta-feira, às 3 horas, foi formada hoje. A Assembleia Legislativa do Amazonas acaba de divulgar quais serão os 17 deputados que farão parte da comissão do impeachment do governador Wilson Lima. Vamos aos nomes. Primeiro bloco Agora a comissão tem 48 horas para ser instaurada e fazer a eleição da presidência e relatoria. Eu sou Ceila Monique do Portal Norte de Notícias.